Esta ideia que orienta esta minha retrospectiva, que considero uma das mais completas, encerra muito do que é a minha prática nestas três cidades. Em Luanda, naturalmente, nasci lá, nasci em Luanda, estou muito marcado por esta, por estar no continente africano, e o continente africano é de uma riqueza incomensurável, mas também a ideia da viagem e a ideia, por exemplo, desloquei-me para Los Angeles por causa do cinema, porque o cinema também é uma outra prática muito ligada ao meu trajeto, à minha trajetória, mas há outras ideias, a ideia do nomadismo, a ideia da errância, e há uma coisa que tenho constatado, que me dá um prazer imenso, que é trabalhar em trânsito, planeio uma coisa num sítio para ir pô-la em prática numa outra, num outro lugar, numa outra... E então, estas três cidades, no fundo, encerram uma parte importante da minha trajetória. Luanda, como disse, pelas razões óbvias de nascimento e de familiares, mas Lisboa, também por outras razões, a família também é levada em conta aqui, o facto de ter sido em Portugal, que terei descoberto que a minha via, o meu percurso estava definitivamente marcado pela ideia das artes e que me exprimia, através de coisas muito simples como desenhos e levou o tempo até descobrir que as artes, para mim, eram muitíssimo mais abrangentes, sentia e, no fundo, é a constatação que sinto em relação. Os artistas contemporâneos hoje têm uma liberdade imensa e porquê ficar confinado só a uma prática, ao desenho ou à pintura? Não, acho que se alargou enormemente esta ideia da fotografia. A fotografia é como uma coisa mais estática, mas também emocionalmente muito forte. Eu, quando fotografo e que sinto que estou num momento muito especial e que sustenha a respiração, tenho a certeza que o que vai sair é emocionalmente forte e eu estou a fazer qualquer coisa que eu pus qualquer energia especial. O cinema é também uma outra trajetória que me agrada imenso porque é uma forma de trabalhar com uma família, com outras pessoas, em coletivo. E o trabalho do artista, digamos, do pintor é muito soturno e muito underground, muito... não sei como explicar, mas há ali uma prática que é o corpo e a nossa forma de estarmos um pouco mergulhados com nós mesmos. Ao passo que, quando estamos em terreno aberto, a fotografia, o cinema, isso alarga enormemente as possibilidades estilísticas e possibilidades de trabalho. Sinto também que, pela primeira vez, estou a mostrar ao público aqui em Lisboa, que é uma cidade que me é muito querida e que me apaixona enormemente a sua luz. É uma luz branca, uma luz muito forte. De manhã, quando acordo e entro na minha rua também aqui, sinto que há ali uma espécie de fogacho, uma luz que é muito bonita e que foi eternizada por... lembro-me daquele filme do Alain Taner, a cidade branca, não é? E eu também, de certa forma, procuro que estas três cidades iluminaram um pouco a minha trajetória. em Los Angeles, a coisa que me marcou mais foi também estas mesmas vestidões da África. Só que, naquela altura, em Angola, Luanda, estava um pouco atormentada pelas diversas dificuldades da transição histórica de um país colonizado para um país independente. E era difícil. A guerra foi também um processo muito doloroso de nos marcar a todos. E eu, pessoalmente, sinto que a guerra me marcou imenso. Eu não seria o mesmo artista se não tivesse sido atingido por coisas que se passaram no meu bairro, na minha cidade, estava... E então, quando cheguei à Califórnia, senti que estava... tinha recuperado essa vestidão, essa maneira de ir à procura. E estava nesta ansiedade também de ir à descoberta da América, não é? Que é um país de grandes vestidões e houve, de facto, em paralelo com a prática de cinema, tive também esta maravilhosa possibilidade de visitar os museus todos, os vários museus que existem. Primeiro comecei em Nova Iorque, no MoMA, que era um museu que toda a vida me apaixonou, e onde eu aprendi imenso. Mas, no fundo, eu acho que esta ideia de viagem congrega muito da minha prática artística. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Obrigado.